Já de volta do nosso comercial, Joyce Lídia da Silva, administradora do grupo Trilha da Mulher. Olha que nome, gente, que nome bonito e forte. Empreendedora por natureza, gestão de pessoas, mas apaixonada por alimentação comportamental. Vamos conhecer essa menina? Tudo bem contigo? Olá, Tamiris, tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer, prazer. Há dias que eu quero conversar com você, quando eu cheguei aqui, eu fui no salão de beleza, conversei com a Indianara, beijo Indianara, meninas do salão, eu fui lá cortar meu cabelo e comentei com ela, e eu falei assim, poxa vida, eu preciso fazer parte de algum grupo, me convide para as reuniões, coisas parecidas. Daí ela falou do Trilha da Mulher. Que legal. Gente, que grupo maravilhoso, abençoado. Bom, diz que tudo tem um começo. Exatamente. Então vamos nós. Por que Trilha da Mulher? Bacana, Tamiris. O projeto, ele teve projeto piloto ano passado. É um projeto fundado por mim, que vários parceiros abraçaram, e aí veio a Salete Hortz, que é a secretária da Fazenda, que achou muito bacana, e falou, não, tá aprovadíssimo. Veio o parceiro Sebrae, que visualizou e construiu junto esse caminho. De início seria MEI, Mulher Empreendedor Iguaçuense, e a gente foi fazendo alguns ajustes, para achar um nome que ficasse firme, como você falou, um nome forte, né? Forte. E foi ali o Trilha da Mulher. Por que o Trilha da Mulher? Nesse processo de empreendedorismo feminino, a gente encontra alguns obstáculos, alguns desafios. E fazendo essa analogia de uma trilha, por que não o trilha voltado com essa visão do empreendedorismo e todas essas dificuldades que a gente encontra no decorrer do caminho? E aí surgiu o Trilha da Mulher. Bem interessante. Agora, você é uma jovem, uma menina, que visão que você teve das mulheres empresárias da cidade, Foz do Iguaçu, talvez do mundo, né? A mulher empreendedora. Que visão você teve, assim, puxa vida, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer com que essas mulheres empresárias se destaquem de uma forma ou de outra. Sim. O que que você pensou tanto em fazer que levou a isso? Hoje o grupo dela tá quase com 350 mulheres, viu? Isso mesmo. Se não me engano, eu entrei lá hoje a 348 mulheres. Quase fechamos 350, viu? E a gente começou um grupo com oito mulheres. O nosso primeiro encontro ano passado, quando foi formado todo o projeto, tivemos o nosso primeiro encontro. Tinha oito mulheres. Foi bem intimista, assim, bem timidozinho mesmo. Eu falei, bom, vamos ver o que vai dar, né? Tudo começa pequeno e eu não posso ser diferente. Mas, voltando à sua pergunta, a gente sempre aprende ou pelo amor ou pela dor, né, Tamines? Sempre. E comigo não foi diferente. Teve alguns processos da vida que eu aprendi pela dor mesmo. Eu me vejo como empreendedora desde que eu me conheço por gente. Minha família é uma família de empreendedores e quando eu falo empreendedores não é comércio grande, não. São comércios pequenininhos de bairro mesmo pra gente conseguir se manter também. E desde sempre eu vivi nesse meio. Já é como vender, como fazer o preço, precificação, né? Como que eu vou conquistar o meu cliente, como que eu vou me manter, como que eu vou pagar as contas no final do mês. E é difícil. E eu já tentei abrir algumas empresas, algumas foram bacanas no começo, depois foi, opa, por falta de conhecimento e por ser um mundo novo não foi dando certo. E eu fui aprendendo pela dor mesmo. E quando eu comecei a trabalhar na central do empreendedor, que lida com empreendedores o tempo todo, e nesse processo de atendimento, atendendo mulheres, entendendo um pouquinho da história, porque aqui não é só a formalização do MEI, né? A gente lida com o sonho da pessoa, né? O que ela tá fazendo pra construir ali um futuro melhor, tanto pra ela quanto pra família. E eu fui sentindo essa necessidade de fazer alguma coisa voltada pra empreendedorismo, que eu sempre gostei, né? Mais focado pra mulheres, né? E foi bem nesse processo de pandemia que eu me encontrei nesse processo também. Como muitos? Milhares? Muitos. A gente conseguiu mudar muito a nossa percepção e visão de tantos problemas que nós tínhamos, né? Parece que ficou pequeno e a gente encontrou alguns caminhos diferentes aí nesse processo de pandemia. Enfim, o projeto nasceu. As meninas foram conhecendo um pouquinho a história, a filosofia, como funciona mesmo a essência do projeto. E hoje, o grupo que começou com oito mulheres, nós temos aí 348 mulheres participando. Todas empresárias? Todas empresárias. Empresárias que a gente fala, né? Pra as meninas não se assustarem, pra que todas sejam convidadas a participar também. Nós temos ali autônomas. A gente tem mulheres que fabricam pães em casa, né? E que vende ali na vizinha. Que é uma delinha pra na Vila e Holanda. Também tem várias, né? Tem uma lá porque eu moro. Tem muitas. Então, quando você perguntar se são todas empreendedoras, a maioria sim e outras não, mas que tem essa necessidade, essa vontade de empreender e estão buscando um caminho. E é verdade, a gente falando de pão, né? Da Vila e Holanda. Eu, até um dia eu entrei, entrei ali no grupo e uma senhora de final de semana, que ela estava falando que tinha feito pães e mostrou os pães e eu fiquei com água na boca, né? A gente passa a vontade o tempo todo no grupo, né? Passa. Porque tem de tudo, gente. É muito bom. Pena que eu não posso ver tudo, tudo, tudo mesmo, porque a minha vida é bastante corrida também. A gente não dá conta. Não dá conta. Agora, na época de pandemia, muitos se reinventaram. Muitos fecharam as suas empresas, fecharam as portas, levaram a sua mercadoria pra casa, colocaram uma porta na garagem, fizeram a sua loja ali na garagem e começaram a vender online. E muitos abriram, negócio pequeno, mas abriram e foram ali tentando, tentando e deu certo. E assim foi acontecendo em época de pandemia, que até hoje não terminou, né? Eu vejo assim, a pandemia está aí até hoje. Só que ela enfraqueceu muito. Então, hoje as pessoas estão mais livres pra ter os seus negócios, trabalhar de uma forma mais tranquila, tanto o empresário e também seus colaboradores. E eu achei muito interessante tudo isso. Eu fiquei pensando, será que esse grupo virou uma empresa? Qual que é a tua responsabilidade, Joyce, com este grupo? Legal se perguntar. Porque eu estou como servidora pública agora, sou coordenadora aqui da Central do Empreendedor e além de coordenadora da Central, eu sou agente de desenvolvimento. E como agente de desenvolvimento do município, nós precisamos buscar estratégias para que se possa trabalhar todo e qualquer tipo de desenvolvimento dentro do município. E o projeto Trilha foi um dos pilares, um dos pontos iniciais que eu encontrei para estar trabalhando esse desenvolvimento empresarial. Só que dentro desse contexto, Tamir, de desenvolvimento empresarial, dentro do que nós oferecemos nesse projeto social, vai muito além. Porque nós trabalhamos ali desde o ponto de partida da mulher se ver, se encontrar e se respeitar como empreendedora, entendendo quais são as qualidades e as limitações delas. E aí entra os nossos parceiros. Tem parceria com o Sebrae, tem parceria com a CIFI, que disponibiliza as estruturas. Então, são vários parceiros que abraçaram para que a gente possa disponibilizar ali. De fortificado. Exatamente. Com o grupo. Muito. E quando você fala como que a gente trabalha o grupo, o grupo nós temos encontros quinzenais, que nós passamos ali junto com os parceiros, consultorias, palestras, oficinas, para que elas tenham consciência também de todos esses pontos estratégicos dentro de uma empresa. Como que eu faço uma precificação, como que eu verifico o meu fluxo de caixa, como que eu cuido de toda a gestão financeira da empresa. Além disso, como que eu cuido da minha comunicação, da visualização da empresa, como marketing digital, ou como marketing verbal, da comunicação mesmo, mas a minha imagem. Eu estou associando a minha imagem com o meu produto, com a minha mercadoria, com o meu Instagram. Responsabilidade. Utilizando todas as ferramentas gratuitas que nós temos hoje em dia, e que são muitas. Tem todo o processo de cuidado emocional, de se entender, de entender as suas fraquezas, de saber que além de empresárias, nós somos mães, dona de casa, filhas, esposa, estudantes, e como que a gente lida com todos esses contextos. A mulher tem uma carga social cobrada e que não é pequena. E por si só, a sociedade nos cobre, e nós nos cobramos muito também. Então, é uma parte de gestão, desde a parte emocional, financeira, e de todos os aspectos que você possa imaginar que nós mulheres temos. Verdade. Eu observei também no grupo, bom, tem uma situação também que esses dias você foi para a Receita Federal. Fui. Para saber como que é feita a nota fiscal agora. Porque primeiro era pela prefeitura, agora é pelo governo. Exatamente. Então, eu fiquei pensando, mas por que ela foi em busca dessas informações e trazer para o grupo? Porque a maioria tem ME ou MEI. Isso. Então, precisa passar nota. Exato. Precisa. E daí você foi para a Receita e para poder passar para o grupo como que é feito. E ainda ela passou o passo a passo, gente. Eu achei muito bonito isso. Aqui na Central, a gente disponibiliza todos esses tipos de serviços e de forma gratuita também. Porque muita gente quebrou a cabeça, viu? Demais. E tem muita gente sofrendo ainda. É um processo novo que está sendo implantado pelo governo federal. Então, está tendo muitas mudanças. Nós, a equipe da Central, estamos nos ajustando, estamos aprendendo ainda também. O treinamento que teve na Receita Federal na última semana foi para conhecer alguns processos que vão ser implantados através de servidores do município. que são atendimentos que antes eram da Receita Federal e agora ficam aqui alocados na Central do Empreendedor. Nós fomos, sim, no intuito de saber sobre nota fiscal também, mas foi muito além disso. Enfim, a nota fiscal está tendo algumas mudanças e a gente está se adaptando a essas novas mudanças também. É, porque todas as empresárias que estão no grupo, elas precisam de nota. Sim. Geralmente, todos passam nota. E que é o correto e é o melhor também, né? Exatamente. Essa é uma da função do grupo também, mostrar qual a importância da formalização. Porque quando você está formalizado, uma empresa constituída, abre-se portas. Tanto de fornecedores, quanto de clientes. Muitos meios que nos procuram, que hoje são meios antes de se formalizar, aí eu deixei de atender um cliente porque eu não podia emitir nota fiscal. Às vezes você perde negócio. Perde muito. Perde um bom fornecedor que pode te disponibilizar um parcelamento melhor, um desconto melhor, se você tem um CNPJ, enfim. Se tem um CNPJ, você existe no mundo empresarial. Verdade. Existe nesse sistema federal todo. E as pessoas te dão mais credibilidade também. Então, a função do trilha, junto com a Central do Empreendedor, é mostrar os caminhos ali, de forma gratuita, que é importante ressaltar isso também, que é uma instituição do governo municipal, para que a gente consiga fomentar o empreendedorismo dentro do município. Eu achei bacana, porque você deixou elas todas bem informadas. Por isso, eu achei um grupo muito sério. Ela tem esse grupo, ela é a administradora do grupo Trilha da Mulher. É só você? Isso. Não, como administradora sou eu. Olha a responsabilidade da bichinha. Trabalha muito, hein? Verdade. E eu observo isso. Você deixa elas bem informadas. É tudo o que elas têm que fazer com responsabilidade para que você se dê bem no comércio, nas suas vendas, e vocês não percam vendas. Porque, às vezes, é tão difícil fazer uma venda. Nossa, até você conquistar o cliente ali. Até ele acreditar no seu produto. Exatamente. A concorrência é grande, né, Tamires? A gente tem concorrente de todos os aspectos possíveis. E dentro do grupo, a gente trabalha muito isso também. Porque são trezentas e tantas mulheres. Nós temos mulheres dos mesmos nichos que vendem os mesmos produtos, mas nós não estamos ali para disputar com ninguém. E isso é o que a gente fala muitas vezes também. Nós não somos um grupo que está aqui para apontar, para disputar. Nós somos um grupo apoiador. onde a gente, eu posso vender o mesmo produto que você, mas você vende de forma diferente. Eu faço do meu jeitinho ali com o que eu aprendi. Você mora do outro lado da cidade, eu moro numa outra ponta e ninguém vai atrapalhar ninguém. Então, eu posso ter você como referência também. O sol nasceu para todos. Exatamente. Aí vai se destacando e o cliente é quem vai definir, escolher qual é o fornecedor que vai entregar para ele. E uma vai aprendendo com a outra o tempo todo. E o grupo é um grupo de network. Você está ali no grupo também, vê o quanto elas fazem a divulgação dos produtos e dos serviços. Já gerou parceria, já tem negócios ali que elas construíram depois que surgiu o trilha e estão fazendo dinheiro. É a verdade. Eu estou muito feliz de fazer parte do grupo, é lógico. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a Joyce Lid, falando um pouquinho mais do trilho da mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Promoção, poupança premiada Sicredi. Traga a sua poupança para o Sicredi e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar aqui conversando com a Joyce Lid da Silva, ela que é da trilha da mulher, administradora, trilha da mulher. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Network? Porque eu acho que as pessoas precisam saber um pouquinho mais como que funciona tudo isso. Vamos falar dos encontros, tem encontros assim maravilhosos. Uma ou outra sempre está fazendo, né, algum encontro. Sim, bastante. Então vamos lá. Falando sobre Network, né. Menina, depois que eu entendi, descobri dentro desses processos de cursos que eu venho buscando, sempre está atualizada, o que é o Network? Falei, gente, essa palavra faz sucesso, tem peso. Tem peso. Tem peso. E o quanto isso é importante, né. Esse movimento do se comunicar, esse movimento de apresentar o meu produto para você, de me mostrar presente, né. Tem uma das palestrantes que passou pelo trilha que ela disse uma frase muito bacana. Quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é comprado. É a Camila. E é uma verdade absoluta, porque você precisa mostrar, precisa vender, precisa criar redes de contatos, precisa se comunicar. Quando a pessoa fica muito escondida, achando que é a não. O cliente que quer, ele que venha buscar. Não é assim. A gente está buscando o nosso lugar no mercado de trabalho o tempo todo. E nós, como comerciantes, a gente precisa se fazer presente. Mas se fazer presente de uma forma bacana também, né. Para que seja atrativo, para que, de primeiro momento, eu venda a minha imagem com confiança e com segurança para a pessoa. E hoje em dia, a gente trabalha muito isso dentro do projeto também. E esse network, essa rede de contatos que a gente precisa ter e que despertou muito isso nas meninas. O quanto isso é importante. Tanto que a gente participa do grupo, do trilha, e tem outras pessoas que são responsáveis por outros grupos e que também estão no trilha. E a gente vai dividindo a informação. com o outro e todas elas envolvidas nos grupos. Todas envolvidas. E fazem parte de vários grupos aí de mulheres e estão crescendo bastante, estão vendendo muito, estão gerando muito negócios. E esse processo do network, eu acho que é fundamental e primordial para qualquer empreendedora. Para sempre. Para sempre. Não tem como fugir. Tudo aquilo que dá certo, né. Né. Temos que levar adiante. Isso. E vem se aprimorando e vem se renovando e inovando muito a forma de se comunicar e a forma de vender. tanto que a gente está cheio de ferramentas digitais aí, né. E o network digital funciona muito, é muito bacana também. E o nosso WhatsApp ali, o grupo, não deixa de ser uma ferramenta digital de network. É o que a gente faz todos os dias com as meninas. Isso é importante. Você se reúne com pessoas, com certas mulheres, todo mês, para poder falar do grupo ou não? Sim. Nós temos encontros quinzenais, Tamiris. São encontros já voltados, né, para um tema sempre que... A gente começou de que forma? Primeiro, vamos trabalhar a parte emocional, autoestima, empoderamento, autoconhecimento e fazer com que elas entendessem que elas são empreendedoras e que elas são capazes. Isso afloriu e despertou essa vontade de estar nesse grupo. Eu acho que foi por aí que a gente abraçou elas e que elas nos abraçaram também. Então, são encontros temáticos. Nós começamos com a parte de empoderamento feminino, depois com a parte de comunicação, como eu trabalho o meu empoderamento, o meu autoconhecimento com a melhoria da minha comunicação e para que essa comunicação seja assertiva, tanto na minha comunicação de oratória, né, mas na minha comunicação do vender, do apresentar o meu produto. E aí foi se crescendo, gestão do tempo, como gerir todo esse processo de tempo que nós mulheres lidamos ali numa correria louca. Ora, a gente consegue, ora, não. E está tudo bem também, não dá conta de tudo o tempo todo. e agora a gente está entrando na parte mais racional, que é a parte dos cálculos. E a partir de agora entra já gestão financeira, como controlar meu fluxo de caixa, como fazer a precificação do meu produto. Logo mais, tem ali linhas de crédito, vale a pena, não vale, onde eu consigo, onde eu vou buscar, quais são os benefícios, o que o município está trazendo de benefício, quando eu falo município em termos da prefeitura mesmo, está trazendo de benefício para empreendimentos ali, para fomentar ainda mais a sua gestão financeira em termos de valores. Então, foi crescendo aos pouquinhos ali e elas estão estruturando de forma muito organizada o negócio delas. Não, eu tenho observado isso. As mulheres que queiram entrar no grupo, como que fazem? Todo dia tem gente entrando. Todo dia. Todo dia. E o grupo está crescendo aos pouquinhos, eu estou muito feliz. É super simples, nós temos nosso atendimento aqui na Central do Empreendedor e assim que ficam sabendo, como que eu faço para entrar no grupo? O grupo é um grupo de WhatsApp. Ali a gente vai passando todas as informações do que vai acontecendo e fazendo o nosso network diário. Ali na descrição do grupo tem a agenda dos encontros, as datas, isso pode vir a acontecer de mudar uma data, um tema ou outro e está aberto também, mas para que a pessoa possa entrar é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, eu encaminho o link de convite e ela entra no grupo tranquilo. Viu? E não paga alguma coisa? Não paga, não tem custo algum, é muito pelo contrário, o lucro que as meninas estão tendo participando do grupo está bom. Isso já é uma alegria, né, Joyce? Sim. Sabendo que este grupo está crescendo bastante e que não tem preocupação para ficar no grupo, porque não tem isso. No grupo, todo final de semana, toda sexta-feira, por exemplo, a prefeitura passa alguma coisa para você, agenda do final de semana, o que acontece na cidade ou não? Olha, a gente, quando tem eventos diferentes... Eu amo a feirinha. A feirinha é uma delícia, né? E tem participantes do grupo que estão ali na feirinha todos os finais de semana também, vendendo o seu produto. Então, a gente tenta deixar as meninas informadas sobre alguns eventos que acontecem na cidade. Isso é importante, muito importante. Sim. Porque quem vem de fora também, vamos imaginar, Tamir faz parte do grupo A Trilha da Mulher. E eu estou com visita em casa, assim, ó, vai acontecer isso, né? Pessoa que vem de fora. Ai, vamos. Então, você já leva a visita para a feirinha. E é gostoso. Dificilmente é a mulher que não gosta de uma feirinha. A gente gosta, né? Gosta. Onde tem coisa para vender, a gente gosta. Tudo. bazar, né? O café da tarde, lá em tal lugar, tem um café onde as mulheres vão se encontrar. É muito bom. Você está pouco tempo na cidade, né? Já conheceu a feirinha? Ainda não. Não conheceu a feirinha ainda. E eu passei partindo a feirinha porque eu estava indo trabalhar. Sério, trabalhar. E não consegui chegar na feirinha. Mas eu vou me organizar. Mas vá. A feirinha acontece todo domingo? A feirinha acontece todo domingo, ali na Avenida JK. Ali tem vários tipos de nichos ali de... Tem a parte de gastronomia, tem ali os... Artesanato. Artesanato. Amo. Tem os temperinhos, as verduras que vendem ali também. Também gosto. Tem a parte dos cachorrinhos que vão para a doação e tem... Se eu não me engano, tem isso também. Faz uns diazinhos que não... Os pets. Tem a parte de recriação das crianças e a feirinha também. Ela está cada tempo que passa está crescendo mais. Ai, que bom. Ela fica o dia todo ou fica só o meio-dia? Fica só o meio-dia. Fica só o meio-dia no domingo. Começa cedo no domingo? Domingo. Todo domingo está lá. Quando eu passei por lá, eu estava indo trabalhar e não deu para chegar. Mas tudo bem, não vai faltar oportunidade. Não. Estou por aqui. No grupo de vocês, tem médicos também? Tem. Tem esteticistas? Tem dermatologistas? Tem ginecologistas? Tem dentistas? Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. A gente tem fisioterapeuta, tem psicóloga, tem nutricionista, tem terapia ocupacional, tem advogada, tem engenheira. Então, é um grupo extremamente democrático. Tem tudo o que eu quero. Tem. Tudo o que a gente precisa está ali. Tudo o que eu quero, tudo o que nós precisamos está nesse grupo, a trilha da mulher, que é um grupo magnífico. Vamos, agora você vai dar um recado, não para a Foz do Iguaçu, mas para outras cidades, municípios, estados e até países onde nós entramos. Como que, dá um conselho, como que a pessoa deve proceder para montar um grupo? É interessante falar nisso, porque o Brasil, ele tem tantas possibilidades, não só o Brasil, mas o mundo em si, se tratando de pessoas, as pessoas, elas são tão humanizadas e a gente está buscando tanto procurar caminhos para melhorar o meu ambiente onde eu vivo, o ambiente ali das pessoas que fazem parte do meu mundo e por que não levar projetos assim para outros lugares? Teve um tempinho atrás, nós apresentamos o Trilha para os coordenadores de Harvard. Nossa! E foi muito aceito, eles olharam com brilho nos olhos para o projeto. Que como é bom. Então, para início, é ter vontade, saber qual é o nicho de pessoas, qual é a dor ali que você vai atender de alguma forma, estruturar, elaborar, pode ser que no início você não consiga ter todo o desenho de um projeto, mas aos pouquinhos quando as pessoas verem que o projeto vale a pena e que está sendo agregador, vai encontrar parceiros e que vai abraçar a causa junto e que com certeza vai fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Então, é ter vontade, encontrar a dor de alguém ali que possa ser sua também, que foi o meu caso, e colocar isso em prática. Qual é o empresário que não passou por dificuldade? Menina, todos, né? Todos passaram, e às vezes muitos estão passando por isso ainda, mas é ter fé e foco. Isso. que as coisas vão acontecendo. Agora, vamos falar um pouquinho da Joyce. A Joyce, ela é administradora do Trilha da Mulher. Ela é empresária também? Já fui, já fui. Hoje eu tenho uma empresa com dois parceiros ali, uma empresa de projetos visuais também, mídias sociais. Nós estamos trabalhando nisso. Hoje a Joyce é empresária, sim. Sempre fui, sempre tive um pezinho no empreendedorismo. Sou apaixonada por empreendedorismo, sou apaixonada por gestão de pessoas, eu gosto muito de trabalhar em equipe, gosto de encontrar estratégias para que todos cresçam juntos, né? E que eu entenda qual é a minha qualidade, qual é a sua qualidade, que cada um pode agregar e trabalhar de forma harmônica para que todos possam desenvolver da melhor forma possível e se sentir incluídos, de fato, naquele projeto que está sendo feito. eu sou bacharel em ciências contábeis e gestão pública, hoje trabalho na central do empreendedor, que é o ponto estratégico aqui do município para atender os empreendedores da cidade. Então, eu falo que eu venho para cá trabalhar mais feliz da vida, porque é um tema que eu amo. Então, e estou me formando em nutrição agora. Eu só, gente, que bacana. Logo nós teremos uma nutricionista que eu encontrei a nutrição como propósito de vida e eu acho que aí tem, quando você me apresenta, que eu gosto muito da nutrição comportamental e a alimentação vai muito além do prato. Não é só o que a gente está se alimentando em relação à comida, mas o porquê que nós estamos nos alimentando daquela forma. Quais são os sentimentos comportamentos que a gente está se nutrindo e comendo também. Verdade. Isso acaba criando muitas coisas ali, desequilíbrios nutricionais e emocionais que acabam sendo o reflexo que você olha no espelho e fala, não estou achando legal. Mas vai muito além de perder... É uma coisa errada. É, vai muito além de perder medidas. A gente primeiro precisa cuidar de alguns sentimentos antes. É verdade. Casada? Não sou casada, tenho dois filhos, sou separada. E tem uma moça aqui trabalhando com ela que é filho dela. Pois é, está aqui do meu ladinho, hoje eu trouxe para cá comigo. Então, você tem teus filhos? João tem 12 anos, Maria tem 14. Joia e Maria, casalzinho lindo. Não, mas é verdade. Até comentei com ela, Maria é um nome tão bonito, né, lindo. Mas, parabéns pelo teu trabalho. Fiquei super feliz em poder te conhecer. Eu mais ainda. Eu fui no encontro da mulher virtuosa e até pensei que eu ia te encontrar por lá, mas encontrei a primeira dama também, foi uma das primeiras entrevistadas minha, é a Rosa Maria. Rosa, uma querida. É, um abraço para ti, tudo de bom. E todas as outras mulheres, a Vânia também, que é uma palestrante, mentora, uma pessoa extraordinária que eu conheci, uma mulher, eu falo mesmo, que ela é a mulher de Deus, uma mulher de fibra, ela leva a palavra, né, para as pessoas, ela dá uma energia muito boa. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer. E todas as mulheres que estavam por lá ontem, né, o pessoal do Paraguai, tinha de Alphaville também, a nossa palestrante, que é uma benção. Mulheres maravilhosas. Algo mais que você queira deixar aí, um recadinho legal para o pessoal que está acompanhando, pessoal, as mulheres, as 348 mulheres que participam do Trilha da Mulher, todas vocês, meu beijo, meu abraço, obrigada pelo carinho, atenção, com a Joyce, porque se vocês estão neste grupo, porque este grupo te favorece, ele te dá o resultado, ele dá retorno, e é isso que nós queremos, né, nós empreendedores, nós que temos nossos negócios, então tudo isso é muito importante para todas nós. Agora fique à vontade e deixe seu recado. Tamiris, primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade e o convite de estar participando, de te conhecer pessoalmente, né, e eu digo, nós estamos como uma rede de apoio, o Trilha, ele surgiu bem intimista, está crescendo, as mulheres estão abraçando, mas eu acho que como elas estão se sentindo inclusas e inseridas no grupo, isso faz com que elas permaneçam, e é como você falou, é um projeto que transforma, nós não estamos aqui simplesmente para olhar para uma empreendedora como se fosse uma estatística de valores, não, nós somos mulheres e a gente conhece as dores umas das outras e é por isso que o projeto está dando certo, que o projeto está crescendo e eu sou muito feliz nos resultados que isso está me trazendo, não só a mim, mas para todas as envolvidas e convido todas as participarem a conhecer um pouquinho mais sobre o Trilha, a gente acaba conhecendo mulheres encantadoras que tem uma história e uma trajetória fantástica que às vezes eu falo, eu achava que eu tinha problema e que eu tinha passado por desafios, mas não, o meu é pequenininho comparado a todas as histórias que nós encontramos e temos o prazer e a oportunidade que Deus nos dá de dividir esses momentos que são tão agregadores e tão importantes na nossa vida. Então, eu convido todas a participarem e que venha de coração aberto, porque a gente está ali para ensinar e para aprender todos os processos de gestão empresarial estamos, mas antes de processo existem pessoas e é por isso que os processos dão certo, porque tem pessoas que têm vontade de fazer. Verdade. Bom, que Deus abençoe grandemente. A todas nós. Que continue com esse sucesso. A todas nós. E vocês, mulheres da trilha, também. Sucesso para todas. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque nós temos mais uma matéria bem importante e informativa. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma